Em nome do Movimento Revolucionário de Trabalhadores do Brasil, que integra a fração trotskista pela Quarta Internacional e também impulsiona a Rede Diários Internacional, veio declarar aqui o apoio ao candidato operário anticapitalista do NPA, Filipe Futu, que está enfrentando toda a casta política de direita xenófoba e anti-migrante nessas eleições na França. A gente considera que é uma candidatura muito importante, inclusive nesse momento a gente está enfrentando grande parte da direita brasileira que entrou no governo através de um golpe institucional e que hoje quer descarregar a crise sobre as costas dos trabalhadores e da população pobre com um forte plano de ajustes. Então, fazendo parte dessa luta, nós do MRT mandamos o nosso grande apoio para Filipe Futu e também estamos discutindo com parte da esquerda brasileira que vem simpatizando com a candidatura reformista, inclusive, do Melanchon, que não representa uma alternativa anticapitalista para os trabalhadores na França. Então é isso, um grande apoio para Filipe Futu e sua candidatura anticapitalista.